O porta-malas do Taos e a versão Highline. Eu não sei mesmo o que falar. Fala galera, eu sou o Lipe Paigui e vocês estão no Inside Cars. Se são nós no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos aquele bate-bola, vídeo rápido de apresentação do Volkswagen Taos, na sua versão Comfortline. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O motor é o nosso velho conhecido 250 TSI 1.4 16 válvulas turbo, de 150 cv e 25,5 kgfm de torque. O câmbio é um automático de 6 marchas AISIN. Mecânica conhecida e comprovada. Assim como na versão Highline, a versão Comfortline também vem com rodas Aro 18. Eu acho, inclusive, essas daqui mais bonitas. Mas mesmo sendo Aro 18, o perfil é grande e você não tem nenhuma dificuldade no rodar. O carro anda muito bem. Esse carro que a gente está testando é um Comfortline básico, não tem nenhum opcional. Então ele tem os bancos de tecido. E eu achei esse tecido muito bonito, de muito bom gosto. O toque é legal e ainda tem um acabamentinho de couro aqui do lado. O que você perde não tendo o banco em couro totalmente? Você perde o aquecimento de banco e a regulagem elétrica para o banco do motorista. O ar-condicionado é um digital dual zone e na área de conforto, além disso, você ainda tem o carregamento por indução. Você tem duas portas USB-C aqui para carregar o seu telefone. Ou seja, você consegue carregar três aparelhos de uma vez. E você ainda tem o Volkswagen Play. O Volkswagen Play é o multimídia mais novo da Volkswagen, que inclusive você consegue baixar uns aplicativos aqui na sua lojinha. Por exemplo, um iFood para você pedir comida andando? Não, não funciona. Então você tem também retrovisor eletrocrômico aqui. Você tem o piloto automático que não é adaptativo, mas funciona muito bem. E essa tela digital mais moderna, diferente aqui, ela é menor do que a do Highline, mas é uma tela que particularmente eu gostei muito, inclusive, da definição. Além disso, esse carro ainda tem o keyless, o farol automático e o limpador automático. E os faróis são em LED. No banco traseiro é um latifúndio. Tem quatro dedos espalmados, ou seis dedos do meu joelho para o banco da frente. Espaço para a cabeça aqui tem cinco dedos e é muito confortável a posição que você senta aqui. Você está bem apoiado, com as costas apoiadas e a perna não fica muito flexionada. Nota 10. O porta-malas do Taos tem 498 litros. Suficiente para você conseguir viajar tranquilamente com família, com amigos. Dá para colocar a mala de todo mundo aqui. Custando 171 mil e 900 reais, Taos Comfortline básico, sem nenhum opcional, é o carro a se comprar. Se você quer um Taos, essa é a versão. Se você quer um Taos, esse é o carro a se comprar.